Olá, boa tarde galera do canal Narco Nordeste FCCN, se inscreva-se no canal e deixe o seu gostei, link dos grupos nós comentários, valeu vamos lá, Raica, do primeiro comando do Maranhão foi moscano. Jardim Tropical Área Du, bonde dos 40, Raica, mais antigas morava na Rua da Vala, no bairro Alemanha, no centro de São Luís, Raica, já tinha derrubado um Du, B40, na Rua 4 da Alemanha, Raica. Tentou, ser cria em um bairro do bonde, mas o mesmo foi descoberto pela facção, o mesmo fugiu para outro lugar, no dia da sua morte o mesmo já estava sendo observado, pelo bonde a facção esperou. Ele sair, da van, para executa na porta do, supermercado Mateus, exclusivo. Homem é assassinado na porta do supermercado Mateus do bairro tropical em São Luís, um homem foi assassinado a tiros na tarde desta segunda-feira, 10, em frente aos Mix Mateus, na Avenida Tancredo. Neves, na região do Jardim Tropical, na divisa de São Luís com São José de Ribamar. As primeiras informações dão conta que a vítima estava com os dois filhos, caminhando pela calçada do supermercado, quando foi atingida por tiros na cabeça. O homem, de identidade não revelada, caiu ao lado de sacolas com compras e do aparelho celular. Chorando muito, os filhos foram amparados por populares. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, ainda chegou a ser acionada, mas o homem morreu ainda no local do crime. A PM ainda realiza diligências na região para tentar localizar os autores da ação criminosa. Imagens de vídeo-monitoramento da área serão utilizadas no trabalho de identificação dos bandidos. A administração do supermercado, Mateus, emitiu uma nota lamentando o ocorrido e se solidarizando com a família da vítima. Estamos profundamente consternados com o trágico acontecimento e estamos colaborando plenamente com as autoridades para ajudar nas investigações. Prestamos nossas condolências à família e amigos da vítima, diz a nota. O crime, que tem características de acerto de contas, será investigado pela Superintendência Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa, SHPP. A equipe de reportagem continuará acompanhando o caso e trará atualizações assim que mais informações forem disponibilizadas pelas autoridades. A comunidade espera que os responsáveis pelo crime sejam identificados e punidos e que medidas sejam tomadas para aumentar a segurança na região. Facção PCM da rua Irmã Coragem foi ter o bairro do João Paulo para tentar vingar a morte de Raica. A facção PCM atrás dos integrantes do bonde dos 40 mais infelizmente a facção PCM matou um inocente. Pabro, jovem morreu após, ser baleado por bandidos no bairro do João Paulo após uma sequência de crimes de homicídios que vem acontecendo em São Luís Maranhão, hoje, 11, infelizmente mais um jovem. O Pabro foi morto a tiros, dessa vez na região do João Paulo, mais precisamente, atrás da Caixa Econômica, segundo informações, uma suporta a vingança pela morte de Raica, conhecido no mundo do crimes morador da Rua da Vala da Alemanha morto na tarde de ontem. 10, quando saia do supermercado Mateus no bairro Jardim Tropical, a vítima respondia por diversos crimes, entre eles três. Homicídios Na intenção de vingança da facção PCM, foram a Tio João Paulo para matar os membros do bonde dos 40, mas infelizmente a facção PCM alvejou. Pablo, um trabalhador, não se envolvia com facções. Criminosas 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 Criminosas